Pessoal, eu tenho uma notícia muito, muito boa para todos nós que somos fãs de skins de CSGO. Os sites que trabalham exclusivamente com skins de CS estão voltando. Hoje eu estarei mostrando um muito da hora para vocês e um muito confiável. Vocês aí precisam ter muito cuidado porque o que tem de site scan, cara, que tá aí só para roubar as skins do seu inventário, sério, são muitos. Então tome cuidado, mas esse que eu estarei mostrando hoje é 100% confiável. E seguinte, tá rolando um sorteio de uma linda Alpe Asimov para todo mundo que entrar aí no MyCSGO.net pelo link da descrição. É sério, pessoal, é totalmente de graça. Você só precisa entrar no site MyCSGO.net e utilizar o meu código. Aí você tira uma print provando que você entrou pelo meu link e utilizou o meu código, manda para mim lá no Twitter ou no Instagram e aí você automaticamente estará participando do sorteio de uma linda Alpe Asimov. E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachumum337. Para quem não me conhece, eu me chamo Rian. E como eu já disse, hoje eu estarei mostrando para vocês um site novo, cara. Um site novo, novo, novo. É um site muito da hora, onde basicamente você pode depositar skins CSGO, apostar skins CSGO, abrir caixas de skins CSGO e retirar skins CSGO. E não ache que tem um sistema super complicado e difícil para você poder retirar suas skins. Não, é muito fácil. É só você clicar lá para retirar e pronto. Ele manda skin para o seu inventário. Mas antes, eu estou aqui no CS, né? Eu comprei 5 caixinhas, 5 ou 4 caixinhas, ó. 4 caixinhas, na verdade. E eu vou abrir essas 4 caixinhas no próprio CS para eu mostrar que não vale a pena, cara. Sério, ó. Você paga em torno de uns 50 centavos aqui pela caixa e mais 10 reais pela chave. E a chance de você ganhar alguma coisa boa é, mano, quase zero. Já foi comprovado que a chance de você ganhar uma faca nas caixas do CSGO é de 0,03%. Ou seja, é quase impossível. E eu vou provar isso para vocês. Então, vamos aqui abrir essas 4 caixinhas. Vamos ver se a gente ganha alguma coisa boa, né? Será que só a gente ganha uma faca? Eu nunca ganhei uma faca. Ganhamos agora uma CZ ecológica... Não, Factor... Não, nada. Igual o Warne. Deve valer, tipo, 1 real. Um gol que a gente ganha agora... Revolver. Revolver de, sei lá, centavos. Esse tá de track, mas é o Warne também, então... Hum, nada. Mais uma caixinha para nós... Hum, poderia dar uma faca. Eu ficaria bem feliz. É, P90. Vamos ver o que vem agora. É legal se viesse, sei lá, mano. Deixa eu ver. Ah, não... Tá comprovado. Tá comprovado, pessoal. Não vale a pena abrir caixas no CSGO. Você paga caro e não ganha quase nada de bom. Quase nada. E é por isso que eu recomendo demais, pessoal, esses sites terceiros. Então, eu estou aqui no mycsgo.net. O link desse site está no topo da descrição. Então, eu peço que todos vocês que estão assistindo esse vídeo agora, entrem no mycsgo.net. Mano, logue com a sua Steam. E utilize o meu código. Para utilizar o meu código, é muito simples. Se vem aqui no saldo de vocês, né? O de vocês estará provavelmente zero. Depois, cliquem aqui nessa opção de eu tenho um código promocional e vocês utilizam o código cachorro. Só que é o seguinte, tem que ser cachorro tudo maiúsculo. Vocês precisam colocar cachorro em tudo maiúsculo. Se não for tudo maiúsculo, não funciona. Depois, vocês clicam aqui em recarga de saldo. E aí, o que vai acontecer? Eles têm todas essas formas de depósito. Então, você pode depositar para qualquer cartão de crédito desses daqui. Dinheiro russo, euro, dólar ou até bitcoin. Mas caso você queira depositar a sua Steam de CSGO aqui, também dá. É só vir aqui nessa opção de euro ou também na opção de dólar, tanto faz. E clicar aqui, ó. Skin Pay. O que é Skin Pay? O Skin Pay nada mais é do que um outro site que trabalha em parceria com o MyCSGO.net. E aqui ele carrega todo o seu inventário. Você pode selecionar as skins que você quer depositar. Depois, clica aqui em ADD Fundos para CSGO.net. Ele vai te mandar uma proposta no Steam. Você pode aceitar sem medo nenhum. Pode aceitar, cara. Se você enviar as skins aqui no Skin Pay e você não recebeu o seu dinheiro lá no site, me chama lá no Twitter ou no Instagram que eu garanto que eu devolvo o seu dinheiro em dobro, cara. Se você depositar 100 e os caras te roubarem 100, eu te dou 200. Eu falo isso porque eu sei que isso não vai acontecer. O site é de confiança. Eu mesmo já testei. E aí, com o meu código, você vai ganhar 15% de bônus. Vocês têm ideia do que é 15% de bônus? Se você depositar uma skin de 100 dólares, você ganha 115 dólares. O que é suficiente para abrir diversas caixas, porque aqui tem caixa de 2 dólares, 7 dólares. Ou dá até para você pegar uma caixa um pouquinho melhor, né? Um pouquinho não. Muito melhor. E você vai ganhar essa caixa praticamente de graça. Por isso que eu digo, já que o meu cupom dá 15% de bônus, você já ganha, tipo, 15% a mais do que você depositar. É quase impossível você não ter um lucro aqui nesse site. Isso não existe na Steam. Então, se você sonha em ter um inventário muito dólar no CSGO, aqui é um bom lugar para você investir. Aqui é um bom lugar para você arriscar. Vale a pena. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui escolhendo algumas caixas para abrir. Tem aqui essa caixa, ó, de 2 dólares e 29 centavos. Dá para ganhar até uma luva ou alguma dessas skins aqui, que são skins caras. Então, vamos lá. Já abri sem medo nenhum. É uma caixa barata. Não precisa ter uma skin baratinha no seu inventário e queira, sei lá, depositar aqui e tentar. Agora a gente não deu muita sorte. É. Não, mas vamos tentar mais uma vez. Vamos ver, vamos ver. Essa fama... Mas eu prefiro a Bison. Mas talvez a fama não seja... É, não. É de todo ruim, sim. Já, essa caixa aqui, particularmente, eu não gostei bastante. Mas eu, sou um cara, eu prefiro as caixas mais caras. Então, tem essa caixa aqui do Lula Molusco. Ela custava 35 dólares, agora ela está custando 27. E olha o tanto de skin que dá para vir, mano. Dá para pegar uma Glock Fade, uma Fire Serpent e até uma Dragon Lore. Então, vamos arriscar dinheiro aqui, sem muita enrolação. Vamos ver o que a gente ganha. Mano, essa roleta é muito da hora, velho. É muito divertido ficar. Comite o Dragon, não. Olha a Dragon Lore. Nossa, ficou na Comite o Dragon. 13. Vamos tentar mais uma vez, velho. Vamos tentar mais uma vez, mano. Pô, eu pensei que ia pegar a Dragon Lore, velho. Mas a Medusa também não estaria tudo mal. Agora vai vir a Front Side Mist. Está óbvio. Também não vai pagar. Dificilmente paga. Vou dar uma última chance para essa caixa, pessoal. Vou dar uma última chance para essa caixinha. Ah, não é possível que eu não botei nenhum Profit aqui, velho. Sério, o que que vem agora? O que que é no Desert Blaze? M4x4, Zimov, não está ruim. Não está ruim. 51. 51. Ou seja, eu gastei 27 dólares e ganho mais que 51. Então, a gente deu sorte. Deu para ver que o site é bom, mano. O site é bom. Vai, eu tenho 114 dólares ainda. O que que eu posso ver? Tem umas caixas muito loucas, ó. Tem uma caixa da Gucci. E a caixa da Gucci está muito baratinha para ser uma caixa da Gucci. Dá para vir faca e tal. Não sei. Vamos tentar. Vai que a gente dá sorte. Se a gente conseguisse uma M9 Doppler aqui, seria épico. Porém, eu acho bem difícil. Opa. 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 Não, foi ruim. Dificilmente. 47 dólares, irmão. 47 dólares. A gente gastou menos de 10. Nós estamos 7 e ganhamos essa skin de 47. Demais, demais, demais. Eu vou tentar mais uma vez, mano. De verdade. Eu vou tentar mais uma vez. Sem brincadeira nenhuma, mano. Sem brincadeira nenhuma. Bora, bora, bora. O que que vem para nós agora? Fica nessa faca. Nossa, agora é só 29 centavos. Só que seguinte, o que eu lucrei na última, mano, paga essa caixa também. Então, dá até para abrir mais uma. E mesmo que a gente perca dinheiro agora, a primeira 5 que a gente ganhou já pagou umas 3 aberturas de caixas ou mais. Não é possível pegar uma masterpiece, mano. Veio outra Bloodsport. Outra de 47. Ah, véi. Nossa, mano. Utilizem essa caixa da Gucci. Utilizem. Sério. Ela é baratinha. Muito baratinha. Olha aqui, mano. Menos de 5 dólares. Está na promoção, inclusive. E eu ganhei duas a Cabo Bloodsport. Eu não estou acreditando, mano. Sério. Tem caixas de centavos. Olha, mano. Caixas de, tipo, menos de 1 dólar aqui. Tá, vamos abrir a caixa, então. Não, vamos abrir a do Devasse. Porque o Devasse está muito bem com as Trailes. E dá para ganhar, ó. Uma luvinha Pandora. Da hora, da hora. Só que não tem mais a caixa. Todo mundo já abriu, ó. Não são caixas limitadas. Eles têm um limite. E todo mundo já abriu a caixa do Devasse. Vamos ver essa caixa do ursinho aqui. Ela custa 11 dólares. O que a gente consegue ganhar? Dá para vir, mano, algumas faquinhas. Uma Fire Serpent também seria interessante, né? Vamos lá. 11 dólares. Então a gente tem que ganhar alguma skin mais cara, né? Que é 11 dólares para ter um lucro. E que vem para nós. Vulcanar. Ficar nessa Tecna N Tóxica aqui que é horrível. É, muito ruim. 74 centavos. Vai, vamos tentar mais uma vez. Se eu não ganhar uma coisa boa agora, eu já vaso e troco de caixa. O que que vem? Pô, se viesse uma Fire Serpent seria insano, hein, mano? Outra Tecna N dessa. Não gostei, não. Elon Musk. Esse cara é conhecido. Esse cara é famoso. Mas eu não sei o que ele faz. Eu não sei o que ele é. Mas vamos aqui abrir a caixa dele. Mano, se der sorte, a gente pega uma luvinha, mano. Uma luvinha seria da hora. Bom abrir sem muita enrolação. É o que a gente consegue ganhar aqui, mano. Eu queria a faquinha, velho. Eu queria a faquinha. Sai dessa AUG. Pô, essa Sky não vai pagar. Muito menos SM4-1S. Muito menos. SM4-1S não paga. Não paga, não paga mesmo. O que que nós ganha agora, mano? Vai. Nossa, Sky não paga. Nossa, Sky não paga. Esse Sky não paga M4-1S seria demais. Outra M4-1S dessa. Sai fora. Última chance que eu dou pra essa caixa é do Elon Musk. Vai, Elon. Ajuda o pai, mano. Ajuda o pai a ganhar um Musk. Dá boa. Mas que é da hora. Vai. 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 Fica nas imóveis. Fica nas imóveis. Fica nas imóveis. Fica nas imóveis. Fica nas imóveis 51. Lucramos. Lucramos. Esse site é melhor do que eu pensava. Vamos só fazer uma continha? Cada caixinha desse cara custa 16. A gente abriu 3. Não, 3 vezes. 16 é 48. É 48? É 48. Uma skin que foi M4-4S imóveis. A gente pagou a caixa. Ou seja... É bom. Looting case. A caixa dele custa quase 8 dólares. É uma caixa um pouquinho cara. Olha que bacana. Só vem skin vermelha. Uma skin que me lembra o meu inventário vermelho, cara. Ah, não. Não vai vir uma unitagem, né? É, realmente não vai vir uma unitagem. Esse reviverzinho ruim. Vai, bora, 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 bora. Creamy Song Kimono. Mano, se pegar uma Creamy Song Kimono... Putz, só tá meio do... Só item zoado, véi. Última tentativa, mano. Eu me coloquei no limite de... Assim... Investir numa caixa no máximo 3 vezes. Não vai vir a luva, né? Mas se vir essa luva seria legal, não vai vir a luva, não. Difícil. Olha aqui as skins que nós temos. Eu vou vender todas aquelas que não me deram lucro. Então, a gente começou aqui na brincadeira com mais ou menos 200 dólares. E pelas minhas contas, só essas quatro skins aqui, ó. Essas duas M4A4-Rmove e essas duas AK, meio que já pagam o que eu investi no site. Com esses 32 dólares, eu vou investir na caixa da GUT, que foi a caixa que a gente teve, né? Aquela sorte gigantesca. Então, vamos deixar aqui nessa caixa. Vamos ver se a gente tem... Continuar tendo sorte aqui. Pô, poderia ficar nessa caixa, hein, mano. Nossa. Poderia ter ficado naquela faquinha. Seria... Nossa, um lucro... Ia dobrar o meu dinheiro, cara. Vai. O que vem agora? Putz. Não é possível que eu tenha perdido a sorte aqui na caixa da GUT, velho. Não é possível, mano. Não é possível. Vai. 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 Fica nessa... Nossa, mano. O pai tá farmando. Abertura rápida. Eu acho que é tipo... Eu pego a... Não tem a roleta. Entendi. Então, eu clico aqui e já vem a skin, ó. Agora eu só tô, mano, dando azar, né? Eu tenho mais sorte na roleta. Me sobra aqui 3 dólares. 3 dólares e 82 centavos. Eu abri essa caixa aqui, ó. Good game. Good game. Ela custa 3,80. Mano, dá pra vir Dragon Lord. Principalmente eu tinha que pegar uma Dragon Lord numa caixa de 3 dólares, né? Mas... Não vai aqui, né, mano. Vai aqui, ó. Passou uma faquinha. Vai ficar logo na M249. Fazer o quê, né? O da hora aqui também, pessoal, é que caso você não tenha tido sorte, você pode vir nessa aba de contratos. E aí você seleciona algumas skins pra colocar no contrato de troca. E aí o que acontece? Ele pode dar uma skin melhor ou pior. Ou do mesmo valor. Eu, eu, não deveria estar fazendo isso. Por quê? Porque eu coloquei 200 dólares e eu meio que já tô no meu lucro. Porque essas skins aqui, ó. Se você for somar tudo, já dá mais de 200 dólares. Dá quase 250. Então eu não deveria fazer isso. Mas já que eu sou louco, eu vou fazer. Então o que que acontece? Eu tô investindo aqui 3 itens que somam 147 dólares. E aí o que acontece? Eu vou ganhar um item que pode ser do valor de 36 dólares até 590. Então, mano, isso que eu tô fazendo é muito arriscado, cara. É muito arriscado, mano. Veio uma luva de 88. Putz. Não façam isso, não. Não vale a pena, não. Você só vem e arrisca num contrato caso você ainda não tenha atingido um lucro. E mesmo assim, pense muito bem. Porque talvez valha mais a pena você vender a skin e abrir em mais caixas. Vocês viram que o site é bom. Eu lucrei. Consegui ganhar uma grana muito boa, né? Lembrando que utilizando o meu cupom, ó. Clicando aqui nesse negocinho. Aí você vem, eu tenho o código promocional. Coloco o meu código, que é o código cachorro. Tem que ser tudo, maiúsculo, né? Vale lembrar. Você ganha 15% de bônus em qualquer depósito. E se você utilizar o meu cupom e depositar alguma coisa aqui, você participa do sorteio de uma Alpes Imóvel. Você vai participar do sorteio da Alpes Imóvel quem utilizar o meu cupom aqui no site. Agora vamos lá, pessoal. Vamos aqui no meu perfil. Vamos retirar a skin. Vou pegar essa M4A4 Alpes Imóvel, cara. Ah, eu tenho que colocar o meu URL de troca aqui em cima. Então, pra colocar o URL de troca, você vem aqui, ó. Em copiar do Steam. Pega aqui o seu trade URL. Cola aqui. Salva. Beleza? Bora pedir aqui a retirada dessa linda M4A4 Alpes Imóvel. Aqui eles dizem que eu não posso sair do site até receber a proposta. Então a gente aguarda aqui e GG. Então, pessoal, chegou aqui a proposta, ó. Só aceitar. Pronto. A gente aceita aqui, ó. E a M4A4 já está no meu CSGO. Vou até equipá-la aqui. Eu, particularmente, gosto bastante dessa skin. Aqui, ó. Vamos inspecionar ela. Olha que bonitinha, mano. Boa, boa, boa. Curti, curti. Então entrem aqui no mycsgo.net. É um site que, ó, vale muito a pena. Finalmente, aqueles sites de skins de CSGO que não tem enrolação, não tem segredo. Você só deposita, aposta e retira. Estão voltando. E esse daqui é um site que, mano, vale a pena. É muito confiável. É muito bom. E dá pra ter um lucro, ó. Da hora. Eu tive. Mostrei pra vocês. E todo mundo que depostar alguma coisa aqui no mycsgo.net e tem um profite, tira uma print e me manda lá no Twitter ou até no Instagram. E aí eu mando um salve no próximo vídeo. Eu sei que vai ter muito inscrito. E vai entrar aqui. Vai depositar. E vai ter um lucro. Eu quero mandar um salve pra esse pessoal que confiou na minha cal. Pode confiar, cara. Vale a pena. É um site muito bom. E é isso aí, mano. Lembrando que aqui no canal do Cachorro 337 eu posto vídeos todos os dias às 19 horas. Então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias nesse horário para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. E é isso aí, manos. Eu revoquendo por aqui. Até o próximo vídeo no canal do Cachorro 337. Falou! Tchau, 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 tchau.